Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, também vou deixar o link do canal da minha amiga Cleo Loyola para vocês se inscreverem lá, porque gente, vamos ajudá-la a chegar aos 200 mil inscritos, já tá próximo, falta pouco, então vou deixar o link aí de baixo para vocês se inscreverem lá também. Bem, vamos direto ao assunto, hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo dois desastres, isso mesmo, um nos Estados Unidos e outro no Brasil, pois é, nos Estados Unidos, foi uma tragédia, gente, em um parque de diversões em Orlando, ao lado da casa do Silvio Santos, vocês não sabem o que aconteceu, infelizmente um jovem de apenas 21 anos, funcionário do parque, caiu de uma altura de 70 metros e infelizmente perdeu a sua vida, É por isso que eu coloquei até a foto do Silvio Santos aí, porque gente, é ao lado da casa do Silvio Santos em Orlando, tá? Muito triste realmente isso. E também vou trazer para vocês uma notícia sobre dois jovens ainda, um de 34 e outro de 38 anos, que perderam suas vidas no Rio de Janeiro com um acidente gravíssimo de avião. Olha isso! Vamos então aos assuntos, né? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês duas notícias, gente, um desastre que aconteceu em Orlando, na Flórida, bem ao lado da casa do Silvio Santos, pois é. Por isso que eu coloquei a foto aí do Silvio Santos na capa do vídeo, para vocês entenderem a gravidade do assunto, tá, gente? Foi ao lado da casa do Silvio Santos, imagina só, mais alguns blocos e, imagina só, misericórdia, principalmente porque o Silvio Santos fica muito na Flórida de férias, né, gente? Olha só, vamos então à primeira notícia, a primeira notícia então da tragédia que aconteceu em Orlando, né, e logo em seguida eu passo para vocês a segunda notícia também de uma tragédia, só que dessa vez no Rio de Janeiro, onde duas pessoas perderam a vida em um avião. Bem, a primeira notícia, homem morre ao cair de torre em parque de diversões em Orlando, na Flórida. Olha isso, um homem de 21 anos, funcionário do parque de diversões Icon Park, em Orlando, na Flórida, morreu ao cair de brinquedo Starfly, de uma altura de cerca de 60 metros. A torre é considerada o carrossel mais alto do mundo e o brinquedo mais alto dos Estados Unidos. Nela, o visitante chega a ficar a 140 metros do chão. As pessoas giram ao redor de um poste e uma velocidade de até 72 quilômetros. Você teria coragem de entrar numa máquina dessa? Pois é, o próprio funcionário, uma pessoa que tinha experiências ali com o brinquedo, perdeu a sua vida, né, infelizmente. Gente, olha, 21 anos de idade, tinha acabado de começar a vida, né? Segundo informações da emissora local Fox 35, Jacob David Kimisky trabalhava na manutenção do brinquedo quando despencou. O homem chegou a ser socorrido com vida no parque de diversões. Foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Porta-vota do departamento de resgate de Orange County, Ashley Gibson, disse à imprensa local que os investigadores aguardam a perícia para saber com precisão de que altura e por que o funcionário caiu. John Stiles, diretor de marketing do parque, afirmou à Fox 35 que o brinquedo passa diariamente por manutenção e inspeção de segurança. Foi um choque extremamente triste, extremamente triste, né, gente? Mas estamos nos segurando e nos apoiando, disse um dos diretores do parque. Muito triste realmente, né, meninas e meninos? Agora vamos à segunda informação aqui no canal, neste vídeo, que foi outra tragédia, gente. Só que dessa vez um helicóptero. Queda de helicóptero mata duas pessoas no interior do Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu. Duas pessoas morreram após a queda de helicóptero na última quinta-feira em Passatriz, Rio Claro, no sul do Rio de Janeiro. A área foi isolada e a perícia, em conjunto com técnicos da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, tentaram durante bastante tempo chegar ao local porque era um local de difícil acesso realmente, por causa das chuvas, né, que atingem o estado do Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Gelson Silva, de 34 anos, e Daniel Lopes, de 38 anos. Olha isso, gente, muito novos, né? Segundo a apuração da nossa redação, uma bomba de combustível foi vista em uma das fotos tiradas após o acidente. Há suspeitas que o piloto costumava usá-la para reabastecer o helicóptero. Atitude que não é permitido. Além disso, informações iniciais afirmam que a aeronave tinha capacidade para três pessoas e estava com certificado de voo suspenso desde 2018, ou seja, não podia voar, né, gente? De acordo com moradores que vivem no local do acidente, foram ouvidos dois estrondos antes da queda. Policiais militares dos quartéis de Bahamance e Piraí foram acionados no local. Bem, é, por falta de prudência, né, gente? Porque parece que a aeronave estava completamente desregularizada, né? Na documentação, não tinha licença para viajar, né? Além disso, carregando, né, parece que um tanque de combustível, um combustível extra dentro do avião, isso tudo também, né, pode ser um dos motivos que eles perderam a vida, né? Porque a aeronave bateu no chão e, né, provavelmente teve aquela explosão, né? Aí, mais duas vidas se foram, né? É incrível. As tragédias acontecem todos os dias, né? Eu gostaria realmente de não estar aqui passando essas notícias para vocês, mas alguém tem que passar. Então, gente, é isso. O acidente, então, com o funcionário do parque lá, próxima à casa do Silvio Santos, em Orlando. E também essa notícia muito triste da morte desses dois jovens ainda, né? Um de 34 e outro de 38 anos. O Gelson e o Daniel. Bem, gente, essas foram as notícias deste vídeo. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias para vocês. Ainda hoje, gente, hoje, misericórdia. Tem vídeo sobre o Gustavo Lima, porque eu tenho notícias, gente. Agora apareceu um amante do Gustavo Lima nos Estados Unidos. Isso mesmo. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Até daqui a pouco. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido Eu teущo, eu te amo, eu te amo Eu te necesito na minha vida Eu te pego por te todos os dias Eu te desejo de estar aqui ao meu lado Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão eu aqui tentando sobreviver Te amo E sempre eu amarei a meu amor Meu amor I'm losing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I'm losing you by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I'm losing you by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I want more I'm losing you I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Obrigado.